Vai! Esse é o DJ CK hein! Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho hein! Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha irmina Queira brincar nananá Oh nananá Olha as amigas da minha irmina Louca e doida querendo chutar Nananá Oh nananá Olha as amigas da minha irmina Louca e doida querendo chutar Segurou? Oi então solta a partida a seca Então solta Não vá! E a esse é que tá solta a partida E de novo Vai vá! Que a menina tô putinho na mente Cantar que esse gostinho é novo Oh nananá Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha irmina Queira brincar nananá Oh nananá Olha as amigas da minha irmina Louca e doida querendo chutar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto Te fazia delirar Te chamava de gostosa Era mordida sem parar E além de tudo Tu que quis terminar E além de tudo Ela quis me largar Hoje em dia não dá Caramba se cá Vai! Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha irmina Estão querendo chutar Nananá Oh nananá Olha as amigas da minha irmina Louca e doida querendo chutar Segurou? Então solta a partida seca Não soca Não vá E aí é seca Solta a partida aí de novo Vai vá Que eu me vira Tô pontinho na mesa e cantar Que é samba Adim? Dado Remix Vai mexer no bum bum Vai mexer no bum bum Tem esse bumbum Tem esse bumbum Tem esse bumbum Com bumbum Que bumbum Outra e meu bumbum Autenticamente falando O que é rico O que é rico Mas tá tipo com O que é rico É forte envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas ali em Se colocou nesse jogo até a gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai vai com bumbum Remix 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 Vai vai com bumbum Vai com bumbum Bumbum Remix 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 Contra ura